Por que será que tem muito homem que demonstra claramente que está afim da gente, mas simplesmente não chega, simplesmente não convida para sair, não faz nada além disso. E a gente fica com aquela sensação, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que ele quer mesmo ou não? Será que eu não estou vendo coisa onde não tem? Gente, como dizia o ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, é claro, se o homem está solícito demais, querendo ajudar demais, presente demais, ou inventa coisas sem importância para estar ali com você, para encontrar com você, para falar com você, você pode ter certeza que tem alguma coisa além disso, claro. Mas o que faz um homem demonstrar que ele está afim, mas efetivamente não chega, efetivamente não fala, efetivamente não toma a iniciativa para fazer nada? O que se passa na cabeça de alguns deles? Alguns simplesmente não têm um perfil para isso. Ou seja, eles não têm esse senso de tomar a iniciativa, ou são muito tímidos, ou ainda querem ver onde estão pisando, principalmente quando estão no mesmo local de trabalho, por exemplo. Claro que não são todos. Hoje em dia, se um homem já não chega chegando e já logo de cara não tenta levar uma mulher para a cama ou passar a mão nela, é bem capaz de ser taxado de gay, não é? A gente mesmo, entre nós mulheres, a gente começa a se questionar isso. Quando o homem começa a demorar muito, a gente se pergunta se o cara é gay, não é? Eu e o meu marido, por exemplo, acho que foi três ou quatro meses para ele ser mais assim, assertivo, vamos dizer assim. E hoje eu estava me questionando, eu estava dizendo, será que ele tem algum problema no pinto? Será que ele não gosta da coisa? E a gente começa a se questionar, por quê? Porque ele era respeitoso demais. E eu até hoje, ele tira sarro de mim, ele fala, está vendo? Eu te respeitei e você pensando mal de mim. Mas ele falou, mas não é isso. Quando a gente gosta da mulher, quando a gente tem um real interesse nela, e não só dar uma bimbada e sair fora, a gente quer ir com calma, a gente quer respeitar a pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que chegar nos finalmente ou não é uma questão de tempo. Então, eu não preciso simplesmente ir com muita sede ao pote. Então, tem muito homem que é assim. E até mesmo por um senso de responsabilidade. Então, ele fala, se essa moça, se ela trabalha no mesmo local de trabalho que o meu, ou a gente tem algum tipo de ligação profissional, ou, sei lá, rola uma amizade antes disso, é claro que ele vai com mais calma. Por quê? Até para ver se é assim mesmo que ele quer, até para ver o que se passa na cabeça da mulher, ele quer ser mais assertivo. E é claro, os homens também não gostam de tomar toco, não gostam de tomar fora. Então, muitos deles ficam sondando para ver se é aquilo mesmo, se eles entenderam os teus sinais exatamente do jeito que você está transmitindo. Agora, uma coisa importante, minha querida, é você pagar para ver. O que é pagar para ver? Ah, ele é tímido, então eu vou convidar ele para sair. Ou, ele não tem iniciativa, então eu vou atacar. Aí você corre o grande risco, primeiro, desse homem perder o encanto sobre você, porque um dos itens principais do homem é que ele tem instinto de caçador, então ele gosta de caçar, ele gosta de conquistar. Então, deixa ele te conquistar, mesmo que o tempo dele seja assim o tempo calendário lunar, sabe como é que é? A hora dele é a hora lunar, ele é mais lerdo, né? Uma hora da nossa equivale a cinco dele. Tudo bem, vamos no tempo dele, mas vamos deixar ele se chegar. Vamos deixar ele se sentir seguro, ele se sentir à vontade, para ele chegar na hora e te chamar para sair, tá bom? Então, não pule em cima desse homem. Não faça como todas, porque hoje toda mulher chega, a grande maioria chega e ataca o homem. Se ele não liga, se ele não manda uma mensagem, ela pula em cima dele e manda a mensagem. Ah, porque se eu não mandar, tem outra que vai mandar. Não é isso que vai comandar a dinâmica do relacionamento, gente. Normalmente, o homem acaba gostando mais, se sentindo mais atraído, justamente por aquela mulher que é mais na dela. Não que ela seja reservada, ou certinha, ou santinha. Não é isso. É que ela é mais tranquila. É aquela mulher mais tranquila. Ela não está afobada. Ela não está desesperada para prender um homem. E é isso que faz com que um homem se aproxime, tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima semana.